Venha já pra cá dançar A DJ vota pra quebrar Música! Que que tem a música, Dr. Winkenstein? A música é uma coisa Winky perfeita. Winky maravilhosa! Eu terminei os últimos ajustes no meu robô supermusical. A caixa de som dele vai ficar ultra potente. Esse é o momento! E confirmado no topo das paradas, Dr. Winkenstein e sua música maluca. Vamos curtir juntos? Let's sing... And dance! Oi, Estela! Oi, Doutor! Quando algo é complicado E não há saída mais Meu amigo inventou Tem ideias geniais Faz um milhão de contas Desenha e planeja Calcula um montão Usando o seu telão O inventor Traz uma solução Tão louca que ao final Tem mais complicação O inventor O inventor Tem boa intenção Atrás do seu saber Há um grande coração Quando vai passear Estuda até o vento Pra onde for soprar Vai também seu pensamento Quando algo dá errado Quando algo dá errado Tem a resposta certa Trabalho em equipe É sua fórmula secreta O inventor Traz uma solução Tão louca que ao final Tem mais complicação O inventor Tem boa intenção Atrás do seu saber Há um grande coração Ai, Doutor, me ajuda Eu tô com um problema Não se preocupe, Estela Segundo meus cálculos Fiquem científicos E link e matemáticos Eu tenho a solução Para todos os seus problemas O inventor Traz uma solução Tão louca que ao final Tem mais complicação O inventor Tem boa intenção Atrás do seu saber Há um grande coração Há um grande coração Há um grande coração Há um grande coração